Bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Comecei já o dia fazendo aquele cafezinho, né, pra tomar de manhãzinha ali. Primeiro dia de férias da Milena, então a gente aproveitou pra dormir um pouquinho mais. Então acompanhem o meu dia, vou mostrar um pouquinho de tudo que eu fiz no vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativem as notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Música 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 Gente, vocês já comeram mamão com leite em pó? Parece muito estranho, né? Mas eu vi uma menina fazendo essa combinação e eu achei muito diferente. Falei, será que combina, né? E aí fui experimentar. Gente, fica muito bom. E agora eu como assim sempre. Fica bem gostoso. Música Música Coloquei água na minha plantinha, gente. Eu deixo ela aqui na cozinha, porque dizem que ela suga toda a gordura, né? Por mais que eu não faça muita fritura. Mas eu gosto de deixá-la aqui. Aí lavei toda a louça, né? Que tava na pia já, pra deixar tudo limpinho, pra depois fazer o almoço. Música Olha só quem tá de férias. Dá oi, Mi. Oi. A Mi tá de férias, gente. Hoje é o primeiro dia de férias dela. Aí a gente dormiu um pouco até mais tarde, né, filha? Dormimos bastante hoje. Sim. Pra aproveitar, tá chovendo também. E... Que tem gostoso. Tava gostoso, né? Pra dormir. E aí a gente já tomou café. Ela tá com um pouquinho de tosse. A gente já tomou café. Já truquei ela, só que ela tá toda no estilo de pantufa. Tá toda quentinha com roupão. Agora eu vou arrumar as camas e ela vai brincar um pouquinho lá na sala, né, filha? Ela vai assistir. Vai assistir desenho um pouquinho, né? Música Bom, gente. Já comecei a arrumar nossas camas, né? Arrumo a cama da Milena, depois eu arrumo a minha cama. E eu gosto de deixar tudo organizadinho pra depois começar a fazer as coisas do dia a dia, né? Sem a cama arrumada, as coisas não rolam. Então, em primeiro lugar, depois que eu tomo café, eu tenho que arrumar a cama. Música 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 Bom, gente. O almoço ficou pronto. Fiz algo bem simples hoje, né? E daí já comecei a limpar a pia do banheiro ali, porque a minha pia do banheiro, gente, é complicadíssima. Como ela é preta, então suja e tenho que limpar diariamente, porque suja de pasta, então fica horrível. E aí eu tenho que limpar todos os dias. Música 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 Bom, gente. Então agora eu já vim limpar o meu rack, aquele que fica embaixo da TV, né? A janela bate bem de frente, né? A janela bate bem de frente com ele, então enche de pó. E aí, como eu já tinha limpado o chão, né? Um dia atrás, e as roupas estavam no varal, mas não pude recolher, porque estava chovendo, então as roupas não estavam secas, eu fui fazer algumas coisas que precisavam aqui dentro de casa, né? Então, o que eu tinha para fazer hoje, mais ou menos, era só isso. Aí eu tirei tudo que tinha ali, né? Para limpar tudo bem certinho e colocar tudo de volta depois que estivesse tudo limpo. Música 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 Gente, já limpei tudo lá e eu vou fazer um bolinho de chocolate, que eu amo, essa marca aqui é maravilhosa, tô comprando desses prontos assim, ó, que é muito mais prático, mais fácil de fazer, e eu já indiquei muito essa marca aqui pra vocês, esse principalmente de chocolate, tá? É a marca que eu mais gosto para fazer o bolo, então eu vou fazer agora, gente, daí eu mostro para vocês ali, mas é super facinho o passo a passo dele, né? Música Música E para a receita do bolo, gente, só fui seguindo a receita do bolo, né? E para a receitinha do bolo, gente, só fui seguindo mesmo que eu mostrei ali para vocês, como vocês viram, é super fácil, né? E é utilizado pouca coisa para fazer esse bolo, então só fui seguindo a receita mesmo. Música Música Eu untei ali a minha forma com margarina Eu não sei se vocês fazem assim também Mas eu sempre vi as pessoas fazendo assim com papel toalha Porque eu não tenho aquela... Aquele negócio de pincelar, sabe gente? Esqueci o nome agora Mas eu sempre fiz assim E aí coloquei a farinha de trigo, né? Pro bolo não grudar Tchau 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 Enquanto o bolo tava no forno Eu fui tomar um banho bem rapidinho com a Milena, gente Porque já tava muito frio Gente, já tomei banho Enquanto tá ficando pronto Agora eu vou fazer a cobertura, ó Peguei o nescau aqui A margarina E o leite condensado Pra poder fazer a cobertura Ele já esfriou, ó Enquanto a gente tomava banho Já esfriou, gente Eu virei ele aqui Saiu inteirinho, ó A forma saiu sequinha Sem nada, ó Não grudou Então agora é só fazer a cobertura Prontinho, gente É... Já tá tudo pronto aqui Já fiz a cobertura, ó O restante eu jogo lá dentro, tá vendo? Minha Milena tá super ansiosa aqui Pra comer o bolo, né filha? Você gosta, né? Ela ama bolo de chocolate Aí eu vou cortar aqui com vocês Vou ver se eu consigo mostrar Vamos cortar um pedaço aqui Ele ficou bem fofinho, gente Essa marca é maravilhosa O bolo fica fofinho, sabe? Não fica duro Ele sempre fica muito bom Vou colocar aqui no prato Pra mostrar pra vocês Ó, gente, cortei ele, ó Tem bastante chocolate aqui dentro, né? Que eu fiz bastante brigadeiro E aí, olha o resultado Que lindo que ele ficou Bem bonito E fica uma delícia Gente, eu amo o resultado desse bolo E aí Eu pego até um pouquinho do brigadeiro Pra colocar aqui Agora a gente vai comer A Milena tava muito ansiosa Pra esse bolo, né filha? Gosta, né? E agora a gente vai comer, gente De noite a gente resolveu passar no mercado aí Tava faltando fruta aqui em casa, né? A gente não tinha nada E aí fui lá pra dar uma olhadinha E tinha a banana prata em promoção por R$3,87, né? Esses tempos atrás, pra quem lembra Chegou a ficar quase R$10, né? Então aproveitei que tava esse preço E eu gosto mais dessa banana do que a caturra Então aproveitei pra pegar Peguei uma manga também, gente Achei que o preço tava um pouco caro, né? Mas peguei uma ali que eu tava com vontade Na verdade eu queria o abacaxi Só que o abacaxi tava R$9,98 a unidade E eu achei muito caro Então eu esperava achar os preços, né? Pra poder pegar um Porque eu achei muito caro mesmo E aproveitei pra pegar um tomatinho desse A Milena adora esses tomatinhos pequenininhos Depois eu até troquei de marca Porque eu achei outro mais bonito e mais em conta Então eu acabei trocando a marca Mas trouxe do mesmo jeito E eu amo essa alface americana Só que ela também ficou bem cara Mas como tava bonita E eu peguei duas cabeças bem grandes Eu peguei Pegamos kiwi também A gente gosta bastante E essa caixinha tava saindo por R$9,98 E tava compensando, gente Porque veio R$9,98 Bom, gente Dei uma passadinha no mercado Agora de noite Pra comprar algumas coisas, né? Frutas que eu tava precisando Aí peguei essa alface aqui, ó Grandona Aquela coração Alface americana, né? Eu gosto muito dessa alface Aí peguei uma Peguei uma manga Saiu R$3,65 Aí peguei banana prata Que eu gosto mais dessa Saiu R$2,21 Nesses tempos tava quase R$2,00, né? Aí baixou o preço Aí o Luiz pegou bastante Da banana caturra Que tava R$1,99 Se não me engano Cadê o preço? R$2,99 Deu quase 2kg de banana, ó Por R$5,13 Aí peguei tomatinho Desse daqui Que a Meliana ama Esses tomatinhos Pegamos kiwi Que a bandejinha Tava saindo por R$9,99 E peguei uma Pringles Pra gente comer também Então foram essas Minhas comprinhas Do mercado Foi mais uma reposição De frutinhas Que aqui em casa Tava sem nada De fruta Tava sem nada Tava sem nada ель